Há muitas pessoas, há destas novas gerações, que só estão habituados a trabalhar no online. Parabólica, já nem me lembrava até o que é. Aquilo captava não sei quantos canais, era uma coisa transcendente, era uma coisa extraordinária. É assim, eu sou uma pessoa otimista, por princípio. Os professores são humanos como todos nós, quer dizer, se não forem forçados a mudar, não mudam. Quando eu dou uma aula para 100 alunos, não aprendem todos ao mesmo ritmo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma